Salve, salve, tropa! Beleza, eu tô aqui novamente trazendo novidades pra vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou tá falando, né, sobre o novo Sorte Royale aí que a Garena tá trazendo com 10 mil diamantes, tá certo? Vou tá falando sobre Sorte Royale aí, né, o Sorte Royale especial, né, vou tá falando sobre ele. Vou tá falando aí sobre o evento de recarga do Cristiano Ronaldo, sobre a arma Vector e muito mais, né, também sobre o supermercado e muito mais, tropa. Então fica até o final do vídeo aí porque tem várias notícias aí legais. Então vamos conferir as novidades, tropa! Bom, tropinha, a arma Vector, né, foi incluída aí nas partidas ranqueadas nessa segunda-feira, tá certo? E ela tem dano aí de 22, tá bom? E ela pode ser utilizada aí usando as duas mãos, tá bom? Então a arma Vector, né, vai tá disponível agora nas partidas ranqueadas, tá certo? Ela foi colocada hoje, rapaziada, nas partidas, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria trazer pra vocês, né, sobre essa arma aí, tá bom? Bom, rapaziada, o supermercado 9.0 vai tá chegando, né, vai chegar nessa terça-feira, dia 15, trazendo as skins aí, Comandante Ártico e outra skin também, a skin feminina, tá bom? Amanhã, rapaziada, vai chegar esse novo evento, né, que é o supermercado 9.0, trazendo aí essas skins aí e muitos outros prêmios legais, tá certo? Tem essa skin feminina também, né, que é o Coronel Ártico, também vai tá chegando, que são skins recicladas, né, tropa? Você já conhece essas skins aí, mas são skins recicladas, tá bom? Eu não gostei muito dessas skins, né, deixa nos comentários o que você achou aí Porém, rapaziada, vai ter outros prêmios, né, nesse supermercado aí, vai ter skin de armas, emotes, tá bom? Vários outros prêmios legais pra você estar adquirindo Então, amanhã chega aí, né, dia 15, o supermercado 9.0 Então, vamos continuar aí com as próximas novidades, rapaziada, porque quem só tem notícia insana aqui, eu creio que vocês vão gostar Bom, rapaziada, a Garena lança aí o novo Soto Royale, né, com 10.000 diamantes, tropa, é isso aí Nessa segunda-feira, né, a Garena aí, em outras regiões, lançou um Soto Royale com a premiação principal de 10.000 diamantes, né Esse Soto Royale especial, rapaziada, está disponível aí no Vietnã, trazendo aí esses 10.000 diamantes, tá bom? E aqui no Brasil, né, rapaziada, não tem previsão se vai vir, tá certo? Então, somente no servidor do Vietnã, a Garena fez esse Soto Royale aí, né, especial, com 10.000 diamantes, tropa Então, deixa nos comentários aí o que você achou aí desse Soto Royale Será que vai vir aqui para o Brasil, tropa? Não, né, então vamos esperar aí por mais informações, até o momento não tem informações a respeito se esse Soto Royale vai vir pra cá, tá certo? Porém, só está no Vietnã, tá bom, tropa? E a Garena aí está trazendo o Cristiano Ronaldo através de eventos de recarga E você recarregando aí um diamante, né, você vai estar adquirindo aí o novo personagem que é o Cristiano Ronaldo, tá bom? Vai estar chegando aí através de eventos de recarga, tá certo? O Cristiano Ronaldo aí que chega com tudo, né, tropa? Então, rapaziada, esse evento de recarga trazendo o Cristiano Ronaldo vai acontecer dia 19 do 12, tá bom? Na qual você recarregando um diamante, você vai estar conseguindo aí o novo personagem que é o Cristiano Ronaldo, né, que tem aí o nome de Crono, mas tá certo? Então, rapaziada, dia 19 chega aí e você recarregando também 500 diamantes, rapaziada, você vai estar conseguindo aí essa skin aí do carro, né, do carro aí, do carro monstro, tá bom? Então, dia 19, o Cristiano Ronaldo vai chegar através de eventos de recarga, tropa Confirmado, rapaziada, a skin aí, punho congelante, tá bom? Tá chegando no Free Fire e vou estar falando pra vocês através aí do evento Caça aos Prêmios, né? Um evento aí roubado, tropa, que a Garena tá trazendo essa skin aí, juntamente, né, com a skin aí Agente Cósmico, tá bom? Tava chegando aí através do Caça aos Prêmios, tá bom? E foi confirmado hoje, né, que esse Caça aos Prêmios aí vai chegar sexta-feira, tropa, dia 18, trazendo aí a skin, né, do punho congelante, juntamente aí com a skin aí Agente Cósmico, tá bom? Vai estar chegando nessa sexta-feira, né? É um evento aí, rapaziada, que é considerado roubado, tá bom? Esse evento Caça aos Prêmios aí, rapaziada, é considerado por muitos e difíceis, tá bom? E vai estar chegando aí nessa sexta-feira, né, através aí do Caça aos Prêmios, nessas skins. Então, rapaziada, esse prêmio aí que todo mundo tava esperando, né, que é o punho congelante, já tem um punho adeto, né, então vai estar chegando através desse evento aí, né? Então, nesse comentário aí, rapaziada, o que você achou, né, desse evento, se vocês gostam desse evento ou não, se vocês gostaram dessa skin aí, né, vai estar chegando sexta-feira através do evento aí Caça aos Prêmios, tá bom, tropa? Então, vou prosseguir aqui com as várias informações que eu tenho pra vocês, tropinha. E esse emoto aqui, rapaziada, o Cristiano Ronaldo, né, o emoto C, tá chegando, tropa, e vai chegar nessa quarta-feira, tá bom, através de um evento de recarga. E esse emoto aí, rapaziada, C, vai estar custando aí 500 diamantes, vai chegar nessa quarta-feira através de um evento de recarga, como já falei pra vocês, tá bom, tropa? Você recarregando aí um diamante, tropa, você vai ganhar três caixas aí com a skin da Vector, tá bom? E recarregando 500 dimos, você vai estar adquirindo aí esse emoto aí muito top, que eu mostrei pra vocês, tá bom, tropa? Então, essas eram as informações, rapaziada, espero que você tenha gostado, né? Quem é novo no canal, vai se inscrevendo, deixa o like, porque vai ajudar demais o canal, né, a prosseguir aí com as informações pra vocês. E assim, rapaziada, vai estar me ajudando, né, ao canal crescer e ser reconhecido um dia aí, né, tropa? Então, esse emoto aí, que vocês já conhecem, né, que é do Cristiano Ronaldo, muito top, rapaziada, eu gostei muito desse emoto aí. Vai estar chegando aí nessa quarta-feira, através de um evento de recarga, tropa. Então, muito top o que a galera ainda tá fazendo, né, rapaziada? Então, espera aí que você tenha gostado do vídeo, né, deixa o like, se inscreve no canal, só assim vai estar ajudando. Então, tamo junto, é nóis e tchau, tchau!